Haha! Eu falei pra vocês que eu voltava, né, Nação Rubro e Negri? Claro que eu tô voltando e tô voltando mais bolado do que eu me despedir no vídeo da hora do almoço. Vocês acreditam que o árbitro do jogo de ontem relatou relatou pressão do segurança do Palmeiras. Isso é um absurdo. Alô, alô, eu vou falar já já sobre isso. E ó, o jogo de ontem vai parar com a ação do jurídico do Flamengo. O Braz disparou, chutou o balde de novo. O clima tá quente, tá fervendo. E eu tô com todos os detalhes. E mais que isso, detalhes importantes pra vocês a partir de agora. Então não perca nem o segundo desse vídeo. Você já tá participando do Clube do Choque? Ah, não tô, pô. Então participa agora. O link tá aqui no comentário fixado. Vai lá, porque já tá chegando a hora. 64% dos números comercializados. Então tá chegando a hora, não perca a sua chance. Vai lá e adquire o seu número. Quanto mais número, mais chance você tem de ganhar. E se inscreve aqui embaixo no canal do Choque. Dá essa moral. Quando eu achava que já tinha visto de tudo, eis que eu tomo conhecimento que o senhor Ramon Abate Abel relatou intimidação, pressão por parte de segurança do Palmeiras. informo, abre aspas, pro árbitro. Informo que após o término da partida, no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem, o senhor Carlos Farto, chefe de segurança da equipe do Palmeiras, vem em direção à equipe da arbitragem proferindo as seguintes palavras. Vocês não esperem nem o delay. Apitam sempre antes. Pelo amor de Deus. Vocês não cumprem a regra. Isso não existe. Você não... Como é que é isso aqui? Você não é louco de dar o vermelho. Não, peraí, cara. Peraí, peraí, peraí. Aí, aí. Aí me acorde aqui. Me acorde. Me dá uma água aqui, porque... Aí não dá. Aí não dá. Aí, 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 aí para tudo, porra. Aí para ficar assim é melhor suspender o campeonato. Atenção, presidente da CBF, doutor Edinaldo Rodrigues. O senhor tem a obrigação de ver o STJD enquadrar o Palmeiras de forma definitiva. Não se pode ter jogo no Alias Pá. Esse estádio tem que ser interditado. Como pode pressão à arbitragem no túnel de acesso ao gramado? O que é isso, gente? Onde é que nós estamos para viver um absurdo? Eu achei que já tinha visto de tudo. Um absurdo desse. Onde é que nós estamos? Me falem aqui. Por favor. O Abel mete a porrada no jogador de São Paulo. É expulso. Discute. Na beira do campo com a arbitragem, do jogo com o Fortaleza. Expulso. O chefe da segurança do Palmeiras intimida o árbitro. E vem cá. E nós vamos ficar olhando tudo isso? Nós vamos achar o quê? Que é normal. É normal escambar o porra. Está de sacanagem? Está achando o quê? Que isso é bagunça? O Marcos Brás botou nas redes sociais. Está ficando feio. Está ficando feio, não. Está ficando ridículo. Está ficando vergonhoso. Isso sim é que está ficando. Faz tempo que eu não vejo um negócio desse. E olha... E olha... Que o cavalo paraguai do Botafogo ainda não despencou. Vocês imaginem se está Palmeiras e Flamengo na ponta. Vocês imaginem. Isso tudo... A gente está falando de briga ali em terceiro, quarto lugar. Olha... O presidente da CBF... Que é um homem... Que parece que está preocupado com bem no futebol brasileiro. Precisa tomar uma medida urgente e enérgica. Não se pode de forma nenhuma um afiliado da Confederação Brasileira de Futebol tentar intimidar, tentar ofender, tentar esculachar, tentar não, fazer. E ficar por isso mesmo. Eu vou dizer para vocês... Já estou antecipando. Vou conversar com o time Choque. Vou conversar com o meu amigo Wellington Campos, que sabe tudo de CBF. E vou pedir para me informarem a data do julgamento do enquadro com o STJD, vai dar desses caras. Eu quero estar lá. Eu quero ver de perto o que vai acontecer nesse ciclo. Eu quero ver de perto. Eu quero assistir. Porque não é possível que em plano de 2023 aconteçam situações como essa. Isso não é várzea não, hein? Isso não é várzea não, hein? Eu tenho uma informação para trazer em absoluta primeira mão para vocês aqui, que é o seguinte. O episódio do pênalti não marcado em cima do Everton Ribeiro, entre outras coisas. Tudo isso foi entregue ao doutor Rodrigo Dunst, nosso brilhante vice-presidente-geral e jurídico do Flamengo, que a essa altura do campeonato, deve estar perdendo uma boa parte do seu domingo de dedicar à sua família para se dedicar à causa da representação oficial que o Flamengo vai levar à CBF nesta segunda-feira. Cacau Cota e Bruno Spindel estarão presentes na sede da entidade e lá irão levar a representação oficial, o documento oficial timbrado do Flamengo, mostrando toda a indignação. E o doutor Edinaldo Rodrigues com certeza vai receber o Flamengo porque sabe da importância do clube, é um afiliado da confederação. Agora, mais do que isso, presidente, mais do que isso, palavras... Papo reto, papo reto. Para esse campeonato não virar uma bagunça completa, presidente, uma providência urgente precisa ser tomada. As coisas não podem ficar do jeito que estão, de jeito nenhum. Está muito feio. Vou dizer para vocês, está muito feio. Está muito feio o que está acontecendo. Eu não canso de falar, eu não tenho medo, eu encaro. Se quiser me ameaçar, falar de ameaça, uma mais, uma menos, eu já tenho 379 mesmo. Vai ser 380. mas eu não vou me calar. Eu não vou permitir um absurdo como esse passar em branco. de jeito nenhum. Se alguém acha que eu vou me calar, está enganado. Vambora. Nação rubro-negra, me desculpem o desabafo, mas é que o que está acontecendo de forma sistemática no futebol brasileiro, por causa desse adversário, que eu respeito muito, mas, por causa desse adversário, das pessoas que compõem a entidade, realmente está passando dos limites. Nós não podemos ficar calados diante de um quadro de selvageria futebolística que estamos vivendo. Um forte abraço. Tamo juntos, nação rubro-negra.